oi pessoal hoje eu vou mostrar para vocês a compra que eu fiz de barbante do mês de abril é pessoal eu fui de máscara foi bem preparadinha foi comprei rapidinho e vim embora porque eu morro de medo cada minha idade né por causa dessa pandemia é muito perigoso eu precisava urgente mesmo comprar barbante não tinha jeito estou fazendo tudo tudo emendadinho lá com aqueles que eu tenho aí até os detalhes de barbante lá estava acabando também né então eu fui lá e comprei um monte eu vou falar o preço desses barbantes tudo nesse vídeo eu vou falar pra vocês eu achei caro barato esses barbantes antes de mostrar tudo você deixa o joinha que ajuda no meu vídeo se você não é inscrito já se inscreve que vai vir bastante coisa bonita por aí se você está assistindo pelo facebook já curte minha página sem ficar por dentro de tudo então vamos lá primeiro barbante que vou mostrar pra vocês é uma marca que eu nunca vi mas pelo jeito ele deve ser muito bom pra trabalhar com ele se barbante o nome dele é santa teresa nunca vi a primeira vez que eu comprei eu nunca fiz com ele mas pelo jeito de parpar nele aqui ó ele é uma é muito bom pra trabalhar com ele viu olha que cor mais linda amarelo ouro olha que lindo eu achei linda essa cor e esse verde mescado então nem se fala que lindo achei muito lindas cor esse azul que você chega lá você não sabe qual que você vai pegar tanta coisa bonita que tem nessa loja todo ele vem 415 metros de barbante um desses daqui é mais caro vou falar pra vocês esses dois aqui é 100% agudão eu paguei 16 e 90 cada um isso aqui não é 100% agudão não é hibisco como é que é hibisco eu não sei o que quer dizer isso mas só que esse eu paguei mais caro que esse aqui né esse aqui foi 20 e 90 eu achei caro e ele vem a mesma quantidade de linha desses dois aqui vem 415 metros de barbante esse amarelo eu achei caro mas eu precisava dessa cor eu acho cor muito linda eu acabei pegando mas eu achei bem carinho o preço dele sabe mas se tivesse desse aqui nesse preço mas não tinha esse aqui é da mesma marca daquele que eu mostrei santa tereza esse aqui é um novelo grande vem 2260 metros é o número 6 esse é a cor marrom marrom meio meio claro meio tabaco uma cor assim eu peguei essa cor aqui com meu novelo grande sabe porque as mulheres estão pedindo muito essa cor aqui adoraram essa cor por isso que eu peguei desse esse aqui fica bom fazer com branco ou se não com bem clarinho marrom bem clarinho com esse aqui vai ficar lindo esse aqui eu paguei 49,90 tá meio puxadinho mas tem bastante barbante né comenta aí se tá barato ou caro pra vocês o que vocês acham essa marca aqui eu comprei bastante essa marca é muito bom para trabalhar com ela esse aqui eu peguei bastante que é uma marca boa para trabalhar é bem macia para trabalhar com ela não é seca é uma marca que eu trabalho bastante com ela e faz muito tempo que eu trabalho com ela é muito boa esse aqui é o barbante capdori eu vou mostrar todas as cores que eu comprei pra vocês olha esse aqui é do cru olha que barbante mais lindo eu peguei dois novelos pequenos eu ia pegar um grande mas não tinha então eu peguei dois pequenos peguei esse rosa pink olha que cor linda olha esse aqui é laranjado se você fizer um tapete com mesclado também laranjado vai ficar lindo comprei esse azul royal que eu achei lindo linda essa cor fazer com branco esse aqui é marrom escuro fazer com branco também fica lindo ele parece preto mas não é marrom mesmo preto eu vou mostrar pra vocês agora esse é o preto que eu uso bastante também um instantinho vai embora porque eu faço muito dele todos esses barbantes que eu mostrei número 6 ele vem 700 metros paguei R$18,90 eu achei não achei caro não porque tudo lugar está esse preço é um mês atrás estava bem mais barato agora deu uma subida né agora eu vou mostrar pra vocês o barbante fiel essa aqui é uma marca boa eu gosto muito de trabalhar com ela mas o preço está muito salgado usando esse vermelho não tinha no cadório não tinha vermelho então eu peguei desse aqui barbante número 6 ele vem 717 metros esse aqui eu paguei R$21,50 eu achei caríssimo mas como não tinha vermelho daquele eu tive que pegar desse esse aqui subiu bastante porque um mês atrás aí eu paguei bem menos esse aqui esse último aqui é o baroco eu peguei esse aqui porque eu precisava de um amarelo mesclado mas o preço muito caro essa cor é muito linda um amarelo mesclado com laranja é um barbante 100% agudão número 6 ele vem 452 metros paguei nesse aqui R$27,90 o mais caro de tudo eu acho é uma marca boa eu adoro esse aqui e vende mas o precinho dele está salgado viu R$290 nessa compra mas vale a pena viu que daqui dá pra fazer muito tapete e aí pessoal o que vocês acharam da minha compra de barbante? comenta aí vê que vocês acharam se tá caro ou barato mesmo barbante deixa a opinião de vocês aí que eu vejo tudo partilha com as tuas amigas pra elas verem como é que tá o preço se tá caro ou se tá barato deixa seu like se inscreve até o próximo vídeo tchau 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 tchau